Dois homens foram presos depois de invadir um restaurante em Muriaé, na zona da Mata Mineira. A ação deles foi flagrada por câmeras de segurança. Quem vai contar mais pra gente é a nossa repórter Michele Pacheco. Boa tarde pra você, Michele. Boa tarde, Tibé. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. A invasão foi nessa madrugada num restaurante no centro de Muriaé, cidade de 110 mil habitantes que fica a 160 quilômetros daqui de Juiz de Fora, na zona da Mata. Os bandidos ainda deram uma de espertos, mas no fim das contas acabaram presos. Olha só, era por volta de 10 e meia da noite. Um dos ladrões observa o movimento e o outro se prepara para quebrar a porta. Os cacos de vidro se espalham e a dupla entra no estabelecimento. Os dois usaram um cobertor para enrolar uma pedra e evitar que o barulho chamasse a atenção dos vizinhos. Lá dentro, eles furtaram cerca de 200 reais em dinheiro do caixa e algumas guloseimas, como chicletes, doces de banana e paçocas. Os policiais tiveram acesso às câmeras de segurança e identificaram os suspeitos. Os rapazes de 28 e 30 anos foram presos horas depois, em duas casas do bairro Santa Terezinha. Segundo a PM, eles têm várias passagens por furto e roubo. As mercadorias foram recuperadas e o dinheiro não foi encontrado. Os suspeitos foram detidos e levados para a delegacia no bairro Safira. Michele Pacheco, para o Balanço Geral.